Achei uma luta aí, tá aí Henrique Estela, com a Pinas, no Cone Azul, do técnico Caetano, Luiz Caetano tá aí no Cone, do Henrique Estela, no Cone Vermelho, é da AGB de Guarulhos. O técnico é o ARI, mas ele tá como árbitro aí nessa luta, então quem tá no Cone lá é o Geladeiro, o Hamilton Ventura. Tá aí o Henrique Estela, de Campinas, a mão do Cone de Cabeça, no Cone Vermelho é o Leonardo Santos, da AGB de Guarulhos. Tá como técnico lá o Geladeiro, o Hamilton Ventura. Aqui nós já temos lutas, bastante luta dele aí no canal do YouTube Magia do Boca, vocês podem assistir, logo logo colocaremos mais. Tá aí o Henrique Estela, muito forte, o Leonardo também é muito forte, vamos ter uma boa luta aí, hein. Luta de pegada aí. Tá aí o ARI dando instruções aos lutadores, que vai dar início aí ao primeiro round, hein. Aí o ARI, um bom técnico da AGB, cedeu espaço pra Federação Poligia de Boxe, fazer o torneio dos campeões de 2014 aí na AGB. E ele tá como hábito numa luta dele, o que não poderia ser, né. Apesar de ele ficar como neutro, mas... É, já começou com tudo aí o Henrique Estela, muito forte, batendo forte. Gimnasio da AGB em Guarulhos, o local, torneio dos campeões de 2014. O Henrique Estela, o Henrique Estela, dá muito bem na luta. Campinas sempre trazendo bons valores, tanto Caetano como... Campinas também, sempre trazendo bons valores aqui. Campinas também, sempre trazendo bons valores. Campinas também, sempre trazendo bons valores aqui. Campinas também, sempre trazendo bons valores aqui. O de vermelho é o Leonardo Santos, da AGB. O de azul, calção branco aí, é o Henrique Estela de Campinas. Tem outra luta do Henrique aí pra vocês assistirem, Estela de Campinas. É só se inscrever no canal do YouTube Magia do Boxe, aí, o canal do Boxe Brasileiro. Dá seus comentários, apoiar o canal, pode continuar passando a luta de vocês mesmo. tem mais de mil lutas no canal já mais de mil e quatrocentos por aí a sua pode estar lá é só procurar e se inscrever ok apoie o canal que é pra crescer cada vez mais ainda temos milhares de lutas pra se passar ainda tem muita coisa pra se passar muita novidade vocês vão gostar muito cada vez mais do canal apoie o canal que é muito importante os dois estão trabalhando muito bem aliás de cintura mas os golpes aí do Henrique Stella de Campinas é mais contundente mais forte trabalhando muito bem embaixo terminando em cima finalizando muito bom finalizou de rápido terminou o primeiro round isso aí muito bom tá aí o Luiz Caetano no cone orientando aí o Henrique Stella e vamos ver aí também tá aí é o Fábio Fábio Garrido não aí não parece aí é o Geladeira Hamilton Ventura Hamilton Ventura Geladeira tem várias lutas dele pra você assistir aí beleza vamos dar início aí é o segundo round muito bom segundo round pra vocês terem local aí é o ginásio da AGB em Guarulhos onde o Ari da aula de boxe cedeu espaço aí a Federação Paulista de boxe do presidente Sônia e o Tom Campos pra fazer o torneio dos campeões do ano de 2014 e o próprio Ari tá como hábito ajudando em todas as condições a Federação precisar ele tá lá pra ajudar Henrique Stella continua trabalhando aliás a cintura de Leonardo muito forte eu não sei por que ele parou se o rapaz tá na corte o registério tava na vantagem se é o motivo pra parar não sei se fosse pra abrir uma contagem protetora e quem se pôs na corte foi o próprio Leonardo cabeça baixa aí não chamar atenção do lutador pra não forçar pra cair mas o Leonardo aqui abaixar a cabeça né vão igual a cruzada de esquerda do Stella Henrique Stella tá muito bem na luta segundo round mais confiante tá ficando um bom direto 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 geradora pedindo pro Leonardo pra cima mas o contra-golpe de Stella é forte tem que tomar cuidado né Henrique Stella um bom preparo físico aí navegadura boa bola pra bater de longe tá um cruzado de esquerda outro direita e esquerda na linha de cintura estão batendo muito forte pode haver alguma novidade aí nesse mesmo round vamos dar início aí ao terceiro round já em andamento vamos aí o de vermelho é o Leonardo Santos da GB de Guarulhos do técnico de geladeira tá lá no corne azul é o Henrique Stella de Campinas tá com o técnico do Henrique lá o Luiz Caetano que já temos luta dele aí no canal no YouTube Magia do Boxe vocês podem assistir e logo colocaremos mais lutas tá bom já temos luta dele aí umas duas ou três lutas dele logo colocaremos outro por isso a importância de vocês se inscreverem no canal apoiar o canal pra gente continuar postando lutas de vocês agora o ali chamou a atenção do Leonardo baixando muita cabeça estão atirando golpe forte na linha de cintura tanto um como o outro mas o Henrique Stella nesse terceiro round parece estar mais inteiro chamando o Leonardo pra briga vamos ver o que pode acontecer aí é ambos parece que cansaram a batida já não é tão forte e vamos fazer o máximo aí pra tentar vencer a luta pra prosseguir aí no torneio a decisão aí se não houver meu código vai ser uma decisão mais difícil é preciso do jurado apesar de eu achar que o Henrique Stella tá melhor na luta nos outros rounds mas o decidido round é aí terceiro round realmente eles estão cansados a partida já não é tão forte pegou um cruzado direito outro de esquerda Leonardo sentiu caiu aí na lona tá sentado aí aguardando a contagem do árbitro vamos ver se ele continua guerreiro vai continuar ele cuspiu o protetor que é pra dar mais chance pra ele respirar isso não pode o árbitro tem que chamar a atenção dele e dependendo da situação até tirar ponto já tá muito tempo aí já era pra ter lavado o protetor isso aí já pra ele descansar mesmo não pode fazer isso o árbitro teria que chamar a atenção aí do rapaz que tá limpando chamou o médico pra dar uma olhada no nariz aproveitou pra descansar mais o médico tá olhando aí o nariz dele pra gente se continua ou não na luta resolveu não continuar ele não tá se sentindo bem o Ary parou a luta não vai continuar era muito tempo aí pro menino descansar aí pode né aí favoreceu aí o atleta do AGB foi muito tempo terminou a luta mas mesmo assim a decisão vai ser vai ser correta né não vai mas aí tem um descanso enorme o rapaz aí aí o Henrique Estela deve se consagrar o vencedor da luta vamos aguardar a decisão aí né isso é minha opinião vamos ver a decisão o senhor jurado o senhor jurado decidiram de Campinas Henrique Estela o vencedor da luta parabéns uma grande luta valeu é isso aí um abraço galera chega que luta